Espírito Santo de Deus Enche o meu coração Espírito Santo de Deus Inunda o meu céu A minha alma tem sede de Ti, Senhor A minha alma tem sede de Ti Purifica o meu coração, Senhor A minha alma tem sede de Ti A dita em mim Faz morada em mim A dita em mim Faz morada em mim Senhor, me dá um coração A primeira em teu coração É muito mais rápido Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Nosso bom dia é muito especial Para você que é pão da vida à distância Que nos acompanha Inscreva-se aqui no canal Compartilhe esta mensagem Com o maior número possível de pessoas Pastora Jó Sanete Pai do Senhor A senhora está aí com a ovelhinha Estou sim, aqui e aí Receba assim um abraço Bem apertado É sim Do nosso Senhor Jesus Cristo De nós Amados, amados Do nosso Senhor Jesus Cristo Cada um Tenha um bom dia assim Bem especial E diga assim Bom dia, bom dia Jesus Bom dia, amados, queridos Nós queremos Convidar você para Compartilhar, né? Ouvir uma mensagem especial E depois orar conosco Aleluia Hoje nós vamos falar sobre O Espírito Santo Aleluia Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade É, o Espírito Santo Que habita em nós O Espírito Santo de Deus Que Jesus disse Que é o nosso Consolador Em todos os momentos da vida Até nos mais difíceis Ele está presente Verdade Ele está presente Ele é o nosso melhor amigo Sem o Espírito Santo Nós seríamos Desamparados por Deus Desamparados por Deus Porque o Espírito Santo É a marca de Jesus Cristo Em nós É o nosso distintivo É o Espírito Santo Que diz Aleluia Que nós somos de Deus Qualquer pessoa Que recebe Jesus Cristo No seu coração Ele é equipado Com o Espírito Santo Que vai nos direcionar Nos ajudar A viver uma vida Para a glória de Deus Todo aquele que recebe o Espírito Santo Tem dentro de si O maior poder Que um ser humano pode ter Que é a terceira pessoa Da Trindade Santa Operando eficazmente E poderosamente Aleluia E o Espírito Santo Tem seus frutos Veja Galatas capítulo 5 Versículo 22 Mas o fruto do Espírito É amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade E fidelidade Aleluia Além da temperança E outros mais O Espírito Santo É que nos ensina A sermos pacientes Tolerantes A sermos amigos A termos a presença de Deus Em nossas vidas Para desfrutarmos Aleluia O que há de melhor De Deus em nossas vidas Sem o Espírito Santo Nós não somos Absolutamente nada Verdade Por isso que nós Precisamos do Espírito Santo De Deus Para estar presente Na nossa vida No nosso viver Vamos ver aqui O que diz a palavra de Deus Em Efésios capítulo 5 Versículo 18 Não se embriague com vinho Que leva a libertinagem Mas deixe-se encher Pelo Espírito Aleluia A palavra de Deus Quando ela fala Não se embriague É porque quando você Tem o Espírito Santo E vive a plenitude dele Em alguns momentos Você vive sobrenatural E deixa de ser Uma pessoa normal Porque quem vive Sobrenatural Não pode ser uma pessoa normal Vive na alegria Que o Espírito Santo Traz para a sua vida Aleluia E isso é algo Tremendo, maravilhoso Para nós Nós precisamos Ter o Espírito Santo Em nossas vidas Olha o que diz Romanos 14, 17 Presta atenção Pois o reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas justiça Paz e alegria No Espírito Santo Aleluia O reino de Deus Não é comida Nem bebida É paz É justiça É alegria No Espírito Santo Que coisa linda Somente as pessoas Que tem o Espírito Santo São pessoas Que enfrentam As dificuldades da vida Com mais facilidade Porque sabem Que não estão sozinhas Porque sabem Que Deus está Dentro de si No dia No dia De Pentecostes Pedro Aleluia O homem que durante A trajetória Da sua caminhada Com Jesus Havia sido Impetuoso Havia muitas vezes Discutido Questionado Até no Getsemane Sacou da espada Cortou a orelha Do soldado Maicon Naquele momento ali Que ele estava Sendo batizado No Espírito Santo Olha o que diz Aqui Atos 2, 38 Pedro respondeu Arrependam-se E cada um de vocês Sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão Dos seus pecados E receberão O dom do Espírito Santo Aleluia Nesse dia O dia de Pentecostes A palavra de Deus Vai dizer que Pedro ganhou 3 mil almas Para Jesus Aleluia Um homem que Aos olhos de muitos Era um homem Sem capacidade Ele era um homem Que não tinha Capacidade Não tinha estudado Na escola de Gamaliel Não era como Paulo Mas ele foi Capacitado Pelo Espírito Santo De Deus E tornou-se O homem que Dirigiu a igreja Primitiva E ganhou Milhares e milhares De almas Para Jesus Jesus falando No livro de Lucas Capítulo 4 Versículo 18 O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar Boas novas Aos pobres Ele me enviou Para proclamar Liberdade Aos presos E recuperação Da vista Aos cegos Para libertar Os oprimidos Você veja A importância Do Espírito Santo Que Jesus Diz que o Espírito Santo Desceu sobre ele Com esse poder Esse poder De proclamar Liberdade Aos presos Recuperação De vista Aos cegos Libertar Para os oprimidos Pregar As boas novas Aleluia Precar o evangelho Do Senhor No capítulo 4 Também De Lucas E Mateus Vai dizer Que Jesus Foi conduzido Pelo Espírito Santo Para o deserto Para resistir As tentações Do inimigo Que queria tirar Jesus Da presença De Deus Mas ele não conseguiu Porque Deus Não permitiu E nós temos Que nos abster Das coisas Que Deus não aprova Para não entristecermos O Espírito de Deus Efésios 4 30 Não entristeçam O Espírito Santo De Deus Com o qual Vocês foram selados Para o dia Da redenção O que é selado É um selo De qualidade É quando Qualquer coisa Tem um carimbo É isso aqui Uma marca registrada Então o Espírito Santo Exatamente É a marca registrada De Deus Na vida De todo crente É Deus dizendo Esse aqui é meu É Deus rotulando Esse aqui é meu filho Essa aqui é minha filha Como ele disse Com Jesus Cristo No momento em que Jesus estava Sendo batizado No Rio Jordão E no momento também Que Jesus Estava no Monte Hermon Ele bradou do céu Dizendo Este é meu filho amado Em quem muito Eu tenho prazer Aleluia Ele disse com Jesus Hoje ele diz Com todos os crentes Que seguem a sua vontade Que obedecem a Deus Que faz aquilo Que Deus gosta Que faz aquilo Que Deus manda O Espírito Santo De Deus Ele vem sobre mim Sobre você Quando nós mais precisamos E nós precisamos Aprender de Deus Através do Espírito Santo Porque é Ele Que nos convence Do pecado Olha o Espírito Santo De Deus Hebreus capítulo 9 Versículo 14 Quanto mais o sangue A vivermos A vivermos para Deus Fazermos a vontade Dele Guiados pelo Espírito Santo No Salmo 51 No versículo 11 Quando o rei Davi Estava arrependido Dos seus pecados Cometidos Eu digo pecados No plural Porque foram muitos O pecado dele Adulterar com a mulher casada Que era Bate-seba Mulher do seu soldado Urias Depois o pecado De ele tramar a morte E Urias Depois o pecado dele Assumir um casamento Com Bate-seba Tentando encobrir o filho Que estava no ventre dela Que era dele Foi uma sequência De pecados E Davi Quando foi questionado Pelo profeta Natan Ele se arrepende E no Salmo 51 Versículo 11 Preste atenção O que ele diz para Deus Não expulse Da tua presença Nem teres de mim O teu santo Espírito Aqui foi uma confissão De Davi Dizendo para Deus Eu posso perder tudo Menos A tua presença O teu santo Espírito Aleluia O Espírito Santo É A presença de Deus Em nossas vidas Então nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Como Davi Que ele nunca tire de nós O Santo Espírito Que ele tenha misericórdia de nós Porque ele sabe Deus sabe que nós precisamos E nesta oração Nós vamos dizer Soberano Pai Eterno e Poderoso Deus Paizinho querido Deus amado A nossa oração Agora Pai É para pedir ao Senhor Que nunca tire de nós O teu santo Espírito Porque Deus Tu sabes Que nós precisamos O Senhor sabe Deus Que nós temos A necessidade De sermos guiados Iluminados Dirigidos pelo teu santo Espírito Aleluia Oh Pai Querido Deus Amado Que o teu santo Espírito Possa confortar os corações Tristes Enchendo de alegria Deus Cada irmão Cada irmã Pai Que em meio a tantas lágrimas Às vezes o desespero Deus Perde o rumo De suas vidas Mas é o teu Espírito Santo Que chega até nós E que nos leva Deus Até a tua presença Com gemidos Inespremíveis É a tua palavra Que diz Deus Que quando não temos Nem mesmo força Para orarmos O teu santo Espírito Intercederá por nós Com gemidos Inespremíveis E o nosso pedido Pai querido Deus amado É para que o teu santo Espírito Sempre seja Senhor Aquele que leva As nossas orações Ao teu trono de glória Oh Deus Conforta todos os corações Dos que estão ouvindo Esta mensagem Abençoa Pai querido Todos os teus filhos E filhas Senhor que viveram Pai Na esperança Da salvação Senhor que vivem Pai Na tua presença Buscando a tua presença Buscando a tua face Tu sabes Deus O quanto nós precisamos De ti O quanto nós temos Que ter a tua direção Por isso é que nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe a todos Que estão nos assistindo agora Abençoe seus nossos irmãos Que são pão da vida Na vida do teu povo É isso meu paizinho querido Meu Deus amado Que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso nome Do teu filho amado Jesus Cristo Amém 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 Jesus Amém Amém papai querido Queridos que o Espírito Santo de Deus Esteja sempre presente Em sua vida Na vida das nossas ovelhinhas queridas Na vida de todos Em nome de Jesus Um grande abraço Fiquem com Deus Nós nos vemos daqui a pouco No culto do lar Nosso coraçãozinho pastora Vamos lá Sim Coração do cheiro Apaixonado por Jesus E apaixonado por você Pela sua família Deus abençoe Bom dia Fica na paz Inscreva-se aqui no canal E compartilhe este vídeo Ajuda o canal a crescer E alcançar mais almas Passuíde de Jesus É sim Fica na paz Beijo no coração Obrigado Deus abençoe Amém Amém